O que foi, Júlia? Ela já chega sem a tacata. Adivinha com o que, eu sonhei, Arthur? Eu só adivinha, Júlia, fala logo. Eu sonhei com cobra. E por que tu não aproveita, Júlia? Aproveita o que, Arthur? Aproveita e joga no jogo do bicho. E tu sonhou contigo mesmo, foi mulher? Fica lá do que eu tô falando com ele. E o que tem a ver que tu sonhou com cobra, Júlia? Sonhar com ela mesma é coisa a mim, né, Arthur? Arthur, sonhar com cobra tem um significado. Você não sabe, não é? Não, não sei, não. Você sabe sim, não se passa de sumso não, Arthur. Não sei, é o que? Diga logo. Sonhar com cobra é traição, gostoso. Ah, pois é um sinal pra tu, visse. Meu Deus. Diga logo com quem você tá me traindo, Arthur. Júlia, isso foi só um sonho, Júlia. O sonho nada é com essa zinha aí, é? E se for, não dá em nada. Agora eu tenho culpa, se tu sonha com traição, isso é só um sonho, Júlia. Sonho nada, isso é um sinal, você só vive andando com essa zinha aí. Ah, pois ele vai continuar andando comigo, viu, querida? Na próxima vez que eu sonhei alguma coisa de você, você vai ver, Arthur. Pronto, eu não faço nada, sobra tudo pra mim. Deixa ela embora, Arthur, a gente aproveita e realiza o sonho dela.